8h44, vamos falar sobre saúde. Hoje, a sexta-feira, é hora do Fala, Doutora. Fala, Doutora, com a ginecologista Kézia Holanda. Fala, Doutora Kézia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Hoje, 1º de março de 2024, aqui, alô, doutora, na Rádio Hora VFM, doutora Kézia Holanda, toda sexta-feira aqui, nós, juntinhos, né? Pois é, gente, vamos começar o programa já já, mas antes, deixa eu só falar um pouquinho do meu trabalho, que eu sou médica, ginecologista, certo? Atendo tanto mulheres e, na clínica geral, homens, né? Lógico, homens vai fazer ginecologia, é impossível, certo? Vamos lá. Então, mulheres que estão com história de menopausa, corrimento vaginal, dor em baixo ventre, cisto ovariano, mulheres com história de mioma e por aí vai, Doutora Kézia Holanda, tá? Eu atendo na clínica ProSalude, ao lado da Supermaternidade Santa Maria, coladinho, coladinho, certo? O Hospital de Maternidade Santa Maria, tá? O telefone daqui, gente, é 991-92-2434, 991-92-2434, tá certo? Então, pessoa de atendimento, Doutora Kézia Holanda, tá? E agora eu vou começar com as perguntinhas, deixa eu mandar só um alô, a gente que veio aqui foi Ivete, Ivete, minha querida, tudo de bom, beijão. Tá me dando um alôzinho pra você, assim que a gente combinou, tá? Agora eu vou começar, vou começar de verdade. Vamos lá, vamos começar, vem de Marcolândia, a primeira pergunta é a Ju, né? Bom dia, Doutora Kézia. Pergunta se é normal a mulher que fez laqueadura, né? A menstruação apontar e depois voltar. É a pergunta da Ju lá de Marcolândia, Doutora Kézia. Olá, Ju de Marcolândia, deve ser Juliana, né? Não, aí não vai ter nada a ver não, o moleque fez laqueadura e a menstruação vem, só fica aquela borra e não desce direito, não, isso não é normal não, tá? Aí deve ter outra causa, tem outro motivo, certo? Aí tem que ser investigado, mas não é por esse motivo não, tá? Você fez laqueadura e a menstruação tá sem vir regular, tá certo? Aí tem que fazer exame, investigar direitinho, tá certo? Ficou a dica. Vamos lá, mais uma pergunta, a segunda pergunta é áudio, Doutora Kézia, né? É da Maria Aparecida, vamos ouvi-la. Bom dia, Doutor Roberto. Bom dia. Muito dessa doutora, ela é arretada. A Larifina recebeu uma grande doutora. Não quero fazer pergunta, mas estou agradecendo a Deus por a Larifina ter uma médica como ela. Parabéns, Doutora Kézia. Aparecida. Aí, Doutora Kézia, não foi uma pergunta, mas foi um elogio arretado, Doutora Kézia. Aparecida, tudo bem. Víde, Maria Aparecida, que chique, que elogio lindo. Bacana. Obrigada, viu, minha querida, pelo elogio. Mas eu sou da terra, eu digo assim, sou da terra, sim. Eu nasci longe daqui, em outro lugar, em outro estado. Mas meus pais são da terra, são filhos da terra, são pessoas da terra. Certo? Para quem não sabe, a sua filha é o doutor de Vanagoras. Certo? Que atende aqui na clínica dele. Tá? Mas eu sou da terra, viu? Eu que fico feliz com o tanto elogio. Um beijo. Continua assistindo, não assistindo, não. Continua ouvindo. Alô, doutora aqui, programa Roberto Gonçalves. Valeu, obrigado. Foi a Maria Aparecida. Agora vamos à Jussara, ela é do Zé Martins. Ela diz, bom dia, doutora Kézia, Roberto. Eu gostaria de saber aí da doutora se é normal, né? Porque eu sempre menstruei cinco dias e esse mês só veio dois dias. E isso é normal? Tenho 36 anos. É a pergunta da Jussara, lá do Zé Martins. Tudo bem, Jussara, do Zé Martins. Jussara, é, às vezes acontece mesmo, sabe? De uma menstruação, de uma balançada, do ciclo ficar um pouquinho irregular. Você sempre teve uma menstruação regularzinha, bonitinha aí, cinco dias. E por hora apresentou essa alteraçãozinha aí. Tá? Realmente não é comum, é incomum, mas isso não quer dizer que você esteja doente, que você esteja com alguma anormalidade não, tá certo? Às vezes pode acontecer. Agora, se isso ficar só persistindo, Jussara, só persistindo, só persistindo, só para um médico ginecologista, tá bom? Às vezes tem alguns folículos, às vezes tem alguma operação hormonal que precisa ser investigada. Agora, se for esporádico, não tem problema, tá bom? Beijo, querida. Vamos lá para mais uma pergunta. Num cantinho lá de Santa Filomena, dona Jacinta, ela disse que tem 76 anos, escuta o programa todos os dias, todas as sextas, né? Ela escuta a doutora Kézia, não fala a doutora. E aí, doutora Kézia, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que vai ser agora na próxima semana, dia 8, né? Ela gostaria de saber aí que a senhora falasse sobre os principais exames indicados para as mulheres nas diversas fases da vida. Porque lá tem ela, né, com 76 anos, mas tem neta com 12, tem filha com 30, e por aí vai, bisneto. Exatamente. Doutora Kézia, a Jacinta, de um cantinho de Santa Filomena. Oi, dona Jacinta, tudo bem? Dona Jacinta de Santa Filomena, não é isso? Muito bem. Obrigada, viu, por me ouvir e continuar ouvindo, tá bom? E manda perguntinha também. Ó, dona Jacinta, sim. Alguns exames são solicitados independente da idade, são aqueles exames famosos de rotina, tá? Como hemograma, ureia, creatinina, TGO, TGP, formado de urina, parasitológico de fezes. Esses são exames que são de rotina. Agora, existem certos exames mais específicos que devem ser solicitados quando existe a patologia, quando existe a doença, tá? Esses são os exames mais, vamos dizer assim, mais objetivos, mais especializados, dependendo do... Eita! Dependendo do que o paciente está sentindo, tá? Isso é regra. Aí, agora vamos... Eu vou falar da ultrassom transvaginal e ultrassom pélvica. Ultrassom transvaginal deve ser pedido para mulheres que já tiveram relação sexual. Mulheres que nunca tiveram relação sexual, o exame é ultrassom pélvica, certo? Ultrassom das mamas devem ser realizados por todas as mulheres a partir dos 25 anos de idade. Mas, depois dos 40 anos de idade, o exame para as mamas é mamografia, certo? Só que, em algumas situações, mesmo com a mulher com o resultado da mamografia, a gente tem que solicitar a ultrassom das mamas. Isso vai depender, normalmente, do resultado da mamografia, tá? Exame de prevenção. O Ministério da Saúde preconiza que as mulheres façam o exame de prevenção de 25 anos até 65 anos. Só que eu discordo muito disso. Eu oriento que as mulheres devem fazer o exame de prevenção um ano após a primeira relação sexual. Vou contar aqui um caso. Vou dizer que é uma menina jovem, certo? Entre 17 anos, 16 anos. Que o resultado da prevenção dela, e já com biópsia em mãos, que ela chegou até a mim, já tinha NIC. NIC 1 é uma alteração de baixo grau, uma lesão de baixo grau, e que precisa de fazer tratamento, certo? E o tratamento não é com cremezinho vaginal, não, gente, que aí não vai resolver, não. Não passa uma pomadinha, resolve, resolve, não. O tratamento, já nesse caso, pra essa moça, já seria a famosa cauterização, a famosa queimagem do colo do útero. Esse sim é o tratamento orientado pra essa menina, tá? Então, assim, por isso que eu discordo do Ministério do Prevenção, o que ele preconiza. Então, mulheres que tiveram relação sexual, um ano após a primeira relação sexual, devem fazer o exame de prevenção. E mulheres, eu digo até os 70, pelo menos, devem fazer o exame também de prevenção. Vou discordar aí do Ministério, tá bom? Deixa eu ver se eu falei, eu acho que falei, de forma geral, eu falei bem legal aqui as coisas, tá certo? Então, fica aí a dica, fica aí as informações, tá bom? E vamos se cuidar, mulherada. Se cuidem. Beijo. Pronto, tá aí, doutora Kézia. Obrigado, doutora Kézia. Você que mandou sua pergunta e que não deu tempo pra doutora responder, já perreio, não. Então, na próxima sexta-feira, ela estará aqui conosco e responde aí a você, tá bom? Obrigado, doutora Kézia. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Mais uma vez o programa, doutora, nessa sexta-feira, Rádio Horária FM, doutor Roberto Gonçalves, doutora Kézia Holanda, médica ginecologista e clínica geral também. Então, você sabe. Preciso de atendimento, 991-92-2434. 991-92-2434. Exame de prevenção, composcopia, biópsia do colo do útero, biópsia de pele, retirada de cichos, retirada de nervos, entre outros tratamentos, doutora Kézia Holanda. Tá certo? Obrigada, gente. Tenha um bom fim de semana. Deus abençoe vocês e até a próxima sexta-feira. Beijo, beijo. Beijo, queijo. Tchau, tchau. Obrigado, doutora Kézia. Tchau, tchau. 8h52. Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.